Vamos fazer aqui um exercício para irmos acrescentando um bocadinho mais de complexidade a estes mecanismos, mas reforçando sempre e repetindo muitas vezes uma parte do código que nós já escrevemos. Nós temos aqui uma aplicação, vamos-lhe chamar assim, se é que pode ter esse nome, muito simples. Tem três botões que fazem parte do componente principal. Tem depois aqui uma área, um ligeiro azul, que faz parte de um componente child. O que acontece é que quando eu clico aqui e eu defino o valor 0, este valor 0 vai ser passado para o interior do componente child e vai ser analisado por uma função. Esta função vai verificar se ele é menor, igual ou maior do que 100. Obviamente que vocês já perceberam, se eu clicar aqui no 100 ele vai dizer que é igual a 100, se eu clicar no 200 ele vai dizer que é maior do que 100. Vamos ver então como é que nós construímos esta aplicação utilizando a maior parte dos conhecimentos que fomos adquirindo até agora. Para a realização deste exercício eu optei por colocar o NPM a funcionar no terminal e para isso vim ao interior da pasta onde eu tenho o meu, neste caso o meu projeto, e abri o terminal, desta forma, ok. O terminal está aqui, eu executei o NPM RunServe e depois ele já vem aqui de algumas compilações anteriores, mas está então a funcionar. Então neste caso eu tenho aqui o meu AppView completamente desprovido de qualquer informação, quer dizer que tenho aqui à partida um erro, eu vou puxar aqui o F12 para vermos aqui a nossa consola e se repararem aqui vamos ter um erro a dizer que não existe o template. Já tínhamos visto isto no vídeo anterior. Vamos colocar aqui o template, vamos colocar aqui o script, vamos criar aqui os três botões. Então vou colocar aqui o div, ok, vamos esperar que o IntelliSense funcione, cá está. Este div vai conter então três botões, button, eu vou desenhar um botão e depois vou repetir para os restantes. Então este button vai ter uma classe de bootstrap, btn, btn, primary, e vamos ainda colocar uma margem de um, para eles ficarem separados uns dos outros. Relembro-me para quem está a ver este vídeo que eu tive a ocasião de incluir aqui no meu index.html o bootstrap 4, ok? Simplesmente por isso, porque por defeito ele não vem com esta aplicação. Então nós temos aqui o botão, eu vou colocar aqui o click 0, ok? Ora, quando este botão for clicado ele vai executar um método. Então atClick igual a, vamos colocar assim, vamos colocar executar e vamos colocar aqui o valor 0. Ora, o que é que isto vai significar na prática? Que quando eu executar ou quando fizer um click no meu botão, ele vai executar uma função e vai passar o valor 0 para o interior dessa função. Então vamos agora repetir este botão 3 vezes, ou neste caso vai ficar 3 vezes, vamos colocar aqui 100, vamos colocar aqui 200, vamos também alterar aqui o texto para 100 e para 200. O que vai acontecer depois aqui é o componente shawl. Ele vai aparecer aqui, nós vamos colocá-lo aqui. Vamos no entanto tratar já desta funcionalidade. O que é que vai acontecer? Para eu ir trabalhando com um valor, eu vou aqui definir um data. Data, que vai ser igual a function, que vai fazer um return de um objeto, que vai conter então um valor. E o valor vai ser inicialmente igual a 0. De seguida vou adicionar um único método que vai servir os 3 botões. Methods. Vamos colocar aqui o executar. E o executar vai receber um valor. Vai ser guardado numa variável. Vamos colocar aqui v. Ou posso lhe chamar value. Aquilo que vocês quiserem. Não há problema com o que. Podem colocar a, b, c, qualquer coisa. Então o que eu vou fazer é isto. This.Valor. Isto é, este valor daqui vai ser igual ao value que chegar aqui a esta minha variável. Então a lógica que eu aqui tenho do meu app.view está praticamente concluída. A única coisa que falta é importar o componente shawl. O componente shawl, que vai ser colocado aqui, vai então receber o valor que eu definir com os cliques dos botões. Vai analisar se ele é menor, igual ou maior que 100. Então vamos criar o componente. Vamos lhe chamar mesmo componente. .view Vamos colocar um template. E um script. No template vamos colocar um div. Mas é um div especial, porque queremos que tenha um fundo mais ou menos azul. Eu vou lhe colocar aqui uma classe. É igual a alert, alert, info. Dentro desta div, nós vamos ter um parágrafo onde vai ser apresentado o texto que indica que características têm valor. Se é menor, igual ou maior que 100. Então eu vou fazer aqui uma interpolação de strings. Mas o resultado do texto que vai ser apresentado aqui vai ser o resultado de uma função. Então vamos colocar ali analisar. Ora, o que é que vai acontecer aqui? Como eu quero passar um valor, este valor que aqui está, para o interior do meu componente, que eu posso já registar aqui. Eu vou registar o componente aqui. E agora vou registar aqui o componente da seguinte forma. Components. Vamos lhe chamar aqui, ou vamos lhe atribuir um nome. AppComponente. E ele vai ser criado a partir de componente. Ok, vamos colocar aqui a vírgula. E temos a estrutura toda feita para que possamos agora fazer isto. Que é colocar aqui appComponente. Ok, está mal escrito, já vi. E vamos fechar aqui o nosso componente. Como é que nós vamos então passar o valor para o interior do componente? Utilizando então o vbind. E no vbind nós vamos colocar aqui o nome da variável que vai receber o valor dentro do componente. Então nós não temos ainda a variável aqui criada. E ela tem que ser criada com o props. O props é um array que vai ter aqui, por exemplo, meu valor. Ok? Meu valor vai ser uma variável que vai estar exposta ao exterior. Vai estar nomeadamente exposta aqui. Meu valor vai ser igual a valor. Ok? Portanto estamos a aplicar aquilo que vimos nos vídeos anteriores desta série. Temos então a ligação feita, isto é, valor. Sempre que for alterado, quando estiver a correr a aplicação, vai estar sistematicamente a atualizar, através do vbind, vbind, este valor, este meu valor, que faz parte do componente chave. Aliás, como toda a gente sabe, se tem acompanhado esta playlist, nós podemos ignorar o vbind e deixar apenas os dois pontos, que é o mecanismo de aliases. Ok? Temos aqui exatamente a mesma funcionalidade. Então chegados aqui, o que vai acontecer com as props é que elas têm, nós podemos ter acesso a elas, exatamente como se temos acesso aqui, por exemplo, ao data, aos valores de data. Aqui no valor data nós dizemos this.valor é igual a value, que é este valor daqui, é igual ao valor que vem dali. Nas props nós também podemos fazer isso. Então significa que nós podemos fazer qualquer coisa deste chave. Methods. E agora vamos colocar aqui uma função que é analisar. Ups, vamos colocar analisar. E analisar vai devolver texto, para colocar ali, dependendo do valor. Então vamos colocar aqui, if this.meuValor, e reparem que meu valor é uma prop, não é uma data, como acontece aqui, mas nós podemos utilizá-lo de exatamente da mesma forma. Então se this.meuValor for menor que 100, o que nós vamos ter aqui é um return menor que 100. E é o texto que vai ser apresentado ali. No entanto, else if this.meuValor igual a 100, vamos ter um return igual a 100. E finalmente, se não houver uma ou outra opção, podemos usar simplesmente o else return maior que 100. 100. Então o que acontece aqui, na nossa aplicação, é que os botões que aqui estão, ao serem clicados, vão alterar o valor. Valor, por sua vez, como está intimamente relacionado, ou conectado, com meu valor, vai passar meu valor aqui para dentro. E este método vai estar permanentemente atento às alterações do meu valor. E quando o meu valor for alterado, automaticamente ele vai analisar o código e vai proceder ao retorno da string que irá ser colocada naquela string interpolation. Será que eu me fiz entender? Vamos testar para ver se temos aqui algum erro. Então reparem, vou aqui refrescar para termos a certeza que estamos a falar da aplicação que estamos a construir. Temos aqui o clique zero e ele diz obviamente que é menor que 100. Se eu fizer um clique no 200 ele vai dizer que é maior que 100. Se eu fizer um clique no 100 ele vai dizer que é igual a 100. Este é o tipo de exercício que eu acho que vocês devem procurar desenhar para vocês próprios como um desafio pessoal porque é só desta forma, acreditem, é só desta forma que vocês vão conseguir apreender os conceitos que vão estudando ao longo do tempo na minha playlist. E aí E aí Obrigado.